Boa noite e boa música! Ainda nem existia esta especialização por aqui, ele foi estudar fora e se tornou o primeiro doutor em violão do país. Antes de completar 50 anos de idade, com intenso e diversificado trabalho, já era um dos mais destacados músicos brasileiros. Como compositor e arranjador, lançou 10 álbuns, além de várias parcerias. Uma delas rendeu o prêmio Grammy Awards no ano 2000, principal premiação na área musical. O Frente a Frente de hoje recebe o violonista Daniel Wolff. Mereceu até aí trocar a trilha de abertura do programa. Para essa conversa com o Wolff, a gente está recebendo aqui três jornalistas especialistas na área cultural. Conosco o Roger Flerina, o Marco Santuário, editor de cultura do Correio do Povo e o Lúcio Brancato. Daniel Wolff, a gente agradece muito a tua presença aqui no Frente a Frente. Muito obrigado, é uma honra estar aqui participando do programa. A gente está aqui para falar de música, mas primeiro para falar um pouco da tua trajetória. O que entrou primeiro? Foi o violão? Foi a música? As inspirações? Como é que começaste a tua carreira? Acho que foi uma experiência musical, mesmo antes do violão, porque na minha casa sempre teve muita música. Meu pai era médico, endocrinologista e se dedicou muito à medicina. Ele foi professor de medicina tanto da URGS quanto da antiga fundação, que hoje é a Universidade de Ciências da Saúde de Porto Alegre. E clinicou por muitos anos, foi pioneiro da medicina nuclear aqui no Rio Grande do Sul. Mas, ao mesmo tempo, ele se desinfectado pelo vírus da música, desde jovem. Então, ele sempre estudou música, ele convivia com Bruno Kiefer, com Armando Albuquerque, com Stérgio Schlier, com grandes nomes da música erudita aqui de Porto Alegre. E a minha mãe tinha feito o normal, que era o antigo magistério para ser professora. E, depois, ela fez todo o curso de piano e de composição do Instituto de Belas Artes, que hoje é o Instituto de Artes da URGS. Então, ela foi colega na época do Miguel Proença, que tornou-se um grande pianista. Então, a gente sempre tinha muita música em casa. Tinha piano, minha mãe tocava, a gente tinha discos que a gente ouvia, partituras. Então, eu sempre convivi com esse ambiente musical. Depois que veio, efetivamente, o Instaire-se pelo violão. Mas, no início, eu tinha um piano e eu comecei a aprender. Sem aula, sem nada, eu comecei, né? E com um dedo, depois dois, eu fui, assim como quem aprende a datilografar, assim, fui aos pouquinhos aprendendo ao piano e depois que realmente me dediquei ao violão. Então, dá para perceber que a música é contagiosa, né? Sim. E é interessante porque eu tive essa felicidade de que meu pai, ele fazia o seguinte. Ele acordava de manhã, ele gostava de fazer ginástica. Mas, ele se gripava com qualquer coisinha, assim, qualquer friagem. Então, a gente, no nosso apartamento, era um apartamento comprido. E ele fazia, na verdade, umas caminhadas que eram de ponta a ponta do apartamento. Ele corria, na verdade. Corria de pijama. Assim, a gente acordava, fazia essa corrida, depois tomava banho, etc. E aí, então, ele gostava de ouvir música clássica. Então, na época, ele ouvia muito a rádio da universidade. Ainda não existia a FM Cultura, que também toca bastante música clássica aqui. Então, ele botava um rádio ligado na sala e outro no quarto dele. E ele, com volume alto, e ele ficava caminhando para ir podendo ouvir música clássica. Eu encontrei isso nessa corrida. Exato. Daniel, o teu mais recente disco, o Ibero-Americano, tem, inclusive, uma faixa que é em homenagem, né? Ao teu pai, inspirar o teu pai. Pelo menos, assim, escreves, né? Sobre essa música, Skerdson, Rio Grande, tem essa coisa de brincadeira do teu pai. É um dos 12 temas, um dos poucos desse disco que é apenas instrumental. Como nos teus últimos trabalhos, tu tens te dedicado a registrar os trabalhos fonográficos, a registrar canções, parcerias e muitas músicas cuja letra e a melodia são tuas. Mas se tivesse toda essa trajetória anterior ligada à música erudita, de concerto, clássica, como é que a gente possa chamá-la. E essa vertente, digamos, mais popular está sendo mais protagonista, digamos assim, na tua carreira nos últimos anos. Sempre foi assim na tua vida? Quer dizer, a música popular e a música de concerto erudita estavam lado a lado? Ou não era realmente mais música clássica? E a música popular, nos últimos tempos, assumiu um pouco mais à frente? Me fala dessa convivência, desses dois estilos, dessas manifestações musicais. Na verdade, sempre conviveram. Nem sempre profissionalmente, mas no meu íntimo, sempre estive interessado por esses, vamos dizer, dois tipos de música. Eu comecei, inclusive, quando comecei a estudar, a aprender violão, era violão popular, eram canções, eu aprendi alguns acordes, batidas, assim, e aprendi algumas canções. E depois que eu fui estudar violão clássico, e mesmo quando eu comecei a estudar clássico, eu sempre continuei aprendendo a tocar canções de Edu Lobo, de Tom Jobim, de vários compositores daqui, do Brasil. Ao mesmo tempo, eu cheguei a tocar guitarra, toquei um pouco numa banda de rock, assim, apesar de que eu não tenho uma grande técnica, assim, de palheta, assim, como, pelo menos profissionalmente, não me considero um bom guitarrista. Mas eu, assim, em casa, com os amigos, até toco uma guitarra de vez em quando. Imaginem o que é um não bom guitarrista. Assim, dá para dar uma enganada, né? Então, claro, como o caminho profissional foi me levando mais para o lado do erudito, eu acabei me dedicando mais, mas eu sempre mantive um pé muito forte na música popular. Quando eu fui fazer o meu mestrado e depois o meu doutorado nos Estados Unidos, eu tive a felicidade que a escola onde eu estudei lá, que é a Manhattan School of Music, eles tinham, além de um departamento de música clássica muito forte, um departamento de jazz commercial music. E eu fiz vários cursos, porque a gente tinha cursos que eram eletivos, que a gente tinha que fazer, aquele currículo oficial que a gente tinha que fazer, e outros créditos que a gente podia escolher. Então, eu fiz um curso de arranjos de jazz, onde eu tinha uma big band que eu escrevia, e eu regia a big band e eu via eles tocando para aprender a escrever para a big band. Fiz curso para aprender a programar sintetizadores, usar sequências. Então, eu fui trabalhando com isso, ao mesmo tempo, concorrententemente com a música erudita. E quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a trabalhar mais a parte de música popular como arranjador, fazendo arranjos para as orquestras, quando viam nomes da música popular cantar aqui, e arranjando músicas de Chico Buarque, de vários compositores populares. Foi mais nos últimos anos que realmente eu resolvi, bom, deixa eu também começar a compor minhas próprias canções em estilo popular e apresentar e registrar elas também em disco. E, Daniel, esse trabalho como arranjador já é praticamente um passo para a composição, porque o trabalho do arranjador, me corri se eu estiver errado, também já há uma proximidade com o trabalho de composição. Foi aí que tu começou também a transitar com o trabalho de composição, a partir do arranjador? Foi exatamente isso aí. Eu tinha, apesar de que eu estudei muito as matérias, que são, digamos, matérias de técnica de composição, harmonia, contraponto, orquestração, arranjo, eu nunca tive aula de composição, voltada especificamente para isso, apesar de que a composição era trabalhada nessas outras disciplinas. O que ocorreu foi que eu tinha, digamos, acho que um lado compositor que queria aflorar e, na medida que eu fui fazendo arranjos, eu sempre criava coisas minhas no meio dos arranjos. Eu compunho uma introdução, compunho uma sessão central, acabava virando uma música nova quando eu fazia um arranjo. Já de uma maneira, um exercício também de composição. Exato. E aí ocorreu que, o primeiro passo a seguir foi o maestro Fred Gerling. Ele era, na época, o regente da Orquestra de Câmara de Teatro São Pedro. E eu tinha sido contratado pela orquestra para fazer um espetáculo por mês, eu tinha que fazer os arranjos com algum tema de música popular. Um mês foi uns chorinhos do Pixinguim, outro foi Chico Buarque, outro foi Ernesto Nazaré, Caetano Veloso. E ele foi vendo esse meu lado compositor que transparecia nos arranjos. E quando a orquestra completou dez anos, eles fizeram um espetáculo grande, assim, de celebração. E ele disse, eu quero que tu componhas uma música específica para a orquestra. E até me chamou um pouco a atenção, mas tu não queres um arranjo, tu queres uma composição minha? Ele disse, não, eu estou vendo nos teus arranjos que tu és um compositor. Aí eu fiz, eles estrearam a peça, fez muito sucesso na época. Isso me deu um pouco mais de confiança para eu poder começar a desenvolver daí esse lado. Mas até então, tu não tinha pensado em compor ainda. Foi instigado, ah, assim, estava fazendo, mas não como, ah, um plano, ah, agora eu vou fazer, compor a minha primeira... Eu ainda sou muito autocrítico, né? Então, às vezes eu tentava compor, mas eu achava isso aqui não está bom o bastante. Sempre me comparava com aqueles músicos que eu estudei a fundo, a obra de Beethoven, de Bach, de Brahms. Sim, tuas referências também não eram tão fáceis. Eu sempre olhava, aquilo, eu disse, poxa, se Brahms compôs uma sinfonia, quem sou eu para compor uma? Mas com essa régua lá em cima fica... É pesado, sim. Daniel, eu queria voltar um pouco, o Roger comentou aqui do Ibero-Americana, o teu trabalho, e a música que abre se chama Ibero-Americana. E tu tem uma história com a Ibero-América, quer dizer, tu falou da tua formação nos Estados Unidos, mas pelo que eu sei, o começo da tua formação foi lá em Montevideo, no Uruguai. Tu teve um envolvimento no universo... E te pergunto, tu tem acompanhado o desenvolvimento da música, não só no Brasil, mas na América Latina? O que tu diria disso hoje? Eu tenho acompanhado com bastante interesse, porque, claro, o meu primeiro contato maior foi justamente o período que eu morei no Uruguai, morei três anos lá e fiz a minha faculdade. Em Montevideo. A graduação eu fiz em Montevideo, na Escola Universitária de Música, que faz parte da UDELAR, Universidade de la República, do Uruguai. E depois daquela época eu voltei muitas vezes ao Uruguai, tanto para tocar como para dar cursos. E, claro, eu falo espanhol fluentemente, eu aprendi na época que eu morei no Uruguai. Então, todos os anos praticamente eu tenho tocado em um ou dois países da América Latina, Colômbia, Argentina, Chile, Uruguai. E Peru, eu estive no Peru faz três semanas tocando. Então, eu tenho sempre muito contato com os músicos de lá e com os alunos de música, porque quase sempre eu vou e acabo, além de tocar, eu dou algum curso, seja na universidade ou em algum conservatório de música local. Então, eu vou sempre mantendo um contato com eles. E, inclusive, nós recebemos aqui, no Programa de Pós-Graduação em Música da URGS, onde eu sou professor, vários alunos desses países. Eu já tive dois alunos que vieram da Argentina estudar comigo, dois da Colômbia, agora temos um vindo do Uruguai. Então, eu estou sempre em contato com eles. E nós também vamos começar um projeto novo do Programa de Pós-Graduação. Nós vamos oferecer um mestrado interinstitucional para que professores do Uruguai, da universidade, possam vir fazer mestrado conosco e possam futuramente abrir também um Programa de Pós-Graduação lá. Então, assim, eu tenho um contato constante com eles e tenho acompanhado com muito interesse o que acontece, Renato. E eles estão desenvolvidos mais do que nós? Eles estão no mesmo nível? Eles encontram nos seus países apoio para esse desenvolvimento? E mais, o que você sente nesses jovens que vão em busca dessa formação? Em termos acadêmicos, o Brasil está bem na frente. Ou seja, inclusive, nós temos recebido muitos alunos aqui justamente porque eles não têm ainda uma quantidade suficiente de professores com formação de pós-graduação, de mestrado e doutorado para que possam criar seus próprios programas. Então, ainda é muito incipiente nesses países. Mesmo, assim, em nível universitário, é uma coisa muito nova. Eles tinham muito... Por exemplo, na Argentina, sempre foi um sistema muito de conservatórios. Agora que se criou a Universidade Nacional de Artes, a UNA em Buenos Aires foi uma coisa muito nova e eles tiveram que dar algum tipo de equivalência para professores que são excelentes músicos, mas não tinham a formação acadêmica que permitisse dar o curso. Como aqui, a gente já tem que ter doutorado ou, em alguns casos, mestrado. Nesse sentido, houve uma mudança nos últimos anos, você poderia dizer, já no sentido que quando você fosse buscar a sua formação, você precisou buscar fora. E hoje o Brasil é referência para a formação? Sim. O Brasil é uma referência... Nós trazemos alunos de vários lugares do mundo. Inclusive, no nosso programa de pós-graduação, além desses alunos da América Latina, já vieram alunos dos Estados Unidos fazer formação aqui, da Europa, da Bela Rússia. Veio gente de outros países. Até porque nós temos, ou tínhamos até, ainda temos, mas não sei por quanto tempo, um bom sistema de bolsas que permite que os alunos possam se dedicar aos estudos e tenha a subsistência garantida por instituições como a CAPES ou o CNPq durante o período da pós-graduação. Daniel, ainda nessa questão da formação violonística, talvez tu concordes comigo que nós aqui no Rio Grande do Sul somos um berço de grandes intérpretes e compositores para violão. Sim. Não apenas no violão popular, mas também o violão mais dedicado a um instrumental com sotaques, influências jazzísticas e, sobretudo, ao violão erudito de concerto. Certamente, todas essas instâncias e estruturas acadêmicas universitárias que tu estava falando contribuem para isso. O próprio Festival de Violões da URGS, o qual tu és o coordenador e um incentivador apaixonado, divulgador desse evento também tem uma influência, uma incidência, especialmente, imagino, nas novas gerações. Mas que outras circunstâncias ou nomes, pessoas, contribuíram para ter, de novo, se é que isso realmente existe, um panorama de grandes nomes do violão que nascidos ou atuantes aqui no Rio Grande do Sul. Na verdade, são muitos nomes, eu tenho até medo de esquecer algum aqui, mas nós temos, bom, hoje, o nosso maior expoente, com certeza, é o Armando Costa, que tem um talento muito grande, mas, assim como ele, nós temos outros nomes que são, talvez, mais conhecidos aqui no Estado, que são, igualmente, excelentes músicos, como o Marcelo Caminha, o Maurício Marques. Nós tivemos, isso estamos falando de uma geração mais jovem, né? Sim. Nós tivemos muitos, na verdade, uma influência grande aqui também na nossa formação do Uruguai, que foi uma das razões que me levou a estudar lá, é que um dos maiores pedagogos do violão latino-americano, que foi o Abel Carlevaro, ele, logo que começou a despontar como professor, ele foi trazido para Porto Alegre para lecionar nos antigos seminários de violão palestrina, que eram seminários que ocorreram durante muitos anos. basicamente na década de 70 e entraram um pouco nos anos 80. Então, naquela época, Porto Alegre virava quase que uma capital mundial do violão por algumas semanas. E isso foi definitivo, eu acho, para a gente ter esse panorama. Com certeza, porque ao mesmo tempo que vinha muita gente de fora, ficava aqui e saía, que é também o que acontece no Festival de Violão da URGS, nós temos uma semana onde nós temos professores que vêm de vários lugares do mundo, alunos que vêm de várias partes do mundo, ficam uma semana e nem vão embora. Mas o que eles ensinam para o pessoal que é daqui ou que está em Porto Alegre estudando, isso tem um efeito prolongado. A gente não deglute tudo o que aprende numa imersão de cinco, seis dias, manhã, tarde, noite com eles, então não deglute ali no sétimo dia. Isso é uma coisa que dá frutos a longo prazo. Então, com certeza, esse trazer de professores de fora incentivou o grande nível de violão que nós tivemos aqui. E muitos dos nossos violonistas acabaram depois também saindo e despontando fora. Só no violão clássico, por exemplo, nós tivemos o Fábio Chiro Monteiro, que é um grande professor de violão que mora há muitos anos na Alemanha. Artur Nestrovski era um violonista daqui, que hoje dirige o... da USESP, exato. Então, nós tivemos, acho que, sempre a felicidade de ter um campo muito rico para o violão aqui. E Daniel, dentro dessa perspectiva ainda da academia, que eu acho que, de alguma maneira, já reflete também no que a gente vê nos palcos também, uma renovação de pessoas mais jovens buscando academia e não necessariamente naquela ideia que se tem, olhando de fora, que busca uma música erudita apenas para atuar também em outras frentes musicais. Isso tem acontecido, essa renovação, efetivamente, dentro da academia, por pessoas mais jovens, enfim, em alunos vindos, como tu mesmo diz, de outras tradições musicais também? Não sei se mais jovens, porque, na verdade, na faculdade, a pessoa precisa estar com 17, 18 anos para entrar, né? claro, quando é um projeto de extensão, como é o caso do Festival de Violão da Urg, ou nós temos outros cursos de extensão, claro, a gente aceita pessoas mais jovens. Agora, com... Mas mais na questão de renovação mesmo também, de... O que tem ajudado nisso, na verdade, foi a criação, seis, sete anos atrás, não me lembro exatamente o ano, do nosso curso de graduação em música popular, que nós tínhamos os cursos de graduação em bacharelado ou licenciatura em instrumento, ou em canto, ou em regência, ou composição, e, alguns anos atrás, foi criado um curso de bacharelado em música popular. Então, isso abriu realmente um campo para as pessoas que têm interesse mais na música popular e que não queriam necessariamente fazer uma formação mais erudita pudesse ir diretamente para esse campo, sendo que há uma série de disciplinas-tronco que são iguais para todos os cursos, harmonia, história da música, etc., são para todas. Daniel, a gente percebe que tu és um profissional da teoria e da prática. É importante para a academia, sem dúvida, é importante para o mercado. Como é que tu vês o mercado musical? Eu digo isso porque a gente, por exemplo, vem de uma área do jornalismo que os pais dos meus alunos lá perguntam o que tu vai fazer com essa profissão? Como é que tu vai ganhar dinheiro? Existe essa preocupação? Como é que tu vê isso nos alunos em si e como é que tu vê o mercado? Porque nem todo mundo pode ficar na academia para virar mestre, doutor da aula, pesquisar. Muitos imaginam que vão para o mercado da música. Como é que tu tem observado nesses anos todos e hoje particularmente esse universo da música? Bom, eu dividiria a minha resposta em duas partes. Uma, de como está como é que está a mentalidade do mercado e outra, qual é a realidade econômica. Então, o que eu percebi em termos de mercado foi uma profissionalização muito grande desde que eu comecei até agora. Hoje em dia, para muitos trabalhos a gente tem que ter uma pessoa jurídica. Muitas das coisas que eu aprendi na faculdade me ajudaram como músico, mas eu tenho que saber hoje como músico, eu tenho que ser empreendedor e tenho que saber de legislação, tenho que saber de contabilidade, tenho que saber de coisas, além de saber tocar o instrumento, saber compor, etc. Então, nesse sentido, se profissionalizou muito porque mesmo com a internet, então, os músicos já estão bem mais organizados, eu já tenho um portfólio, já tenho, minhas músicas estão nesse canal do YouTube, se tu queres, queres meu currículo, já está lá no meu site com as fotos, com os créditos de quem fez as fotos. Antigamente, era tudo muito, eu tenho uma fitinha cassete que eu gravei em casa, meio ruimzinha, etc. Então, realmente se profissionalizou muito e a quantidade de editais que existem, que permitem também a realização de eventos ajudou bastante. O problema, a maior que eu vejo é que realmente nos últimos, principalmente, dois, três, quatro anos, como a situação econômica do país tem piorado bastante, isso também reflete no mercado. Então, nós temos um mercado que está bastante profissionalizado, mas nós temos visto cair muito o número de lugares onde as pessoas podem tocar, o número de possibilidades de financiamento, a quantidade de verba que há nesses poucos financiamentos que sobraram, isso tem se reduzido. Então, isso realmente complica bastante a situação. Mas hoje o estudante que entra na faculdade, ele está procurando uma carreira acadêmica, ele está procurando uma carreira para fazer uma carreira musical mesmo? Como é que isso se coloca? Normalmente, num primeiro momento, é uma carreira musical. Para ter uma carreira acadêmica, ele vai ter que fazer mestrado e doutorado. No nosso pós-graduação, pegando especificamente quem fez a pós-graduação, a gente sempre tem que manter um acompanhamento dos egressos. Isso é exigido pela CAPES, nós temos que fazer um relatório e eu não tenho um número exato aqui, mas aproximadamente no último relatório que eu submeti quando eu era coordenador do pós-graduação, que foi dois anos atrás, mais de 90% dos nossos doutores estavam empregados e quase 80% dos nossos mestres, dos que tinham se formado com a gente. Então, é um número bastante alto. Mas muita gente fora do país também, daí? Sim. A maioria acho que estava aqui, mas também gente de fora do país. Quanto ao pessoal que não quer seguir a carreira acadêmica, o que eu tenho visto, a maioria dos alunos que eu formei, eles estão se mantendo e se mantendo bem financeiramente. Só que, claro, às vezes o cara começa aquela carreira pensando, eu vou só tocar, vou tocar violão e vou ganhar minha vida me apresentando como violonista. Na prática, a pessoa acaba tendo que diversificar os seus trabalhos. Vai fazer alguns trabalhos com vídeo, vai dar aulas, vai organizar algum evento e somando essas atividades consegue ter uma boa subsistência. Então, é algo que a gente consegue se manter, mas precisa de um certo trabalho. É que ampliou também um pouco o leque de possibilidades dentro desse mercado. Sim, isso. E é interessante ver... No Festival de Violão da URGS, a gente trabalha praticamente só com recursos da própria universidade. Então, eu não consigo contratar produtores para fazer trabalho para mim e eu não tenho produtores de plantão para isso. O que eu consigo é bolsas para pedir que alunos, que são alunos de violão ou de outros cursos de música, sejam os produtores, sejam os organizadores do festival. Claro, aí eu passo para eles a minha experiência de produção, apesar de eu não ser produtor, por ter feito muitos trabalhos, a gente acaba aprendendo algo do Metier. E é muito bacana que esses alunos que tiveram essas bolsas, eles hoje estão, e já se formaram, estão começando eles a empreender e fazer seus próprios projetos culturais com o que eles aprenderam durante aquelas atividades de extensão. Então, isso é bacana que está ficando um efeito multiplicador. Estão surgindo novos lugares para tocar, novos eventos, graças aos alunos que aprenderam a fazer isso dentro da universidade. É, nesse sentido, a gente vai encerrar o programa, essa parte do programa por aqui e no próximo bloco a gente fala mais sobre academia, pesquisa, também mercado e muito mais. A gente já volta com o programa Frente a Frente. Frente a Frente. Está aí a música do nosso convidado de hoje, Daniel Wolf, que está aqui com a nossa mesa de convidados, sendo entrevistado. A gente falou bastante sobre academia, sobre esse trabalho. Queria que tu contasse para a gente como é que tu conjuga o trabalho do compositor, do arranjador, com o trabalho acadêmico. Qual é o peso no teu dia a dia para cada atividade? Existe o quarto turno, né? A gente trabalha de manhã, trabalha de tarde, trabalha de noite e menos um pouquinho na madrugada. Realmente, isso é uma coisa que é bastante complicada. O que eu procuro fazer é me organizar e pensar com, sempre que possível, com uma certa antecedência. Então, vamos dizer assim, que eu sei que eu vou tocar... Esse ano eu toquei o concerto de Aranjoes com a Sinfônica do Rio Grande do Norte, em março. E a minha filha nasceu duas semanas antes. Então, eu já imaginava que eu teria um período ali. Eu estava, em licença paternidade, quando eu tive que ir lá tocar. Então, claro, eu já imaginava que eu teria um período ali que eu ia ter menos estudo. Então, fui estudando esse concerto antecipadamente. E é mais ou menos como eu vou fazendo, me encomendo, olha, vai se compor um balé para a Orquestra Sinfônica, que vai ser estreado no ano que vem, em maio. Aí eu penso, ok, eu vou precisar de dois, três meses, deixa eu ver quando é que eu vou ter esse período e que eu não tenha algum concerto que eu não precise estar várias horas por dia tocando violão. Então, de repente, eu vou largar o violão um tempo e vou me concentrar um pouco nisso. E eu preciso realmente ir organizando tanto as horas do meu dia quanto como é que eu vou dividir ao longo daquele mês, daquela semana, o trabalho para que com cada data limite, com cada deadline, eu possa chegar lá e estar preparado. E a criatividade dentro desse planejamento todo, como é que fica? Não tem muito espaço para ela, não. Na verdade, eu acabo, a maior parte das vezes, eu componho por necessidade, não por criatividade. Tu és, então, um daqueles exemplos clássicos de que tem um escritor gaúcho que diz quando a criatividade veio me buscar, ela sempre me encontrou trabalhando. Exato. Vai ser o caso. É mais ou menos isso. E assim, a gente trabalha, principalmente quando você tem muitas coisas, muitos afazeres, como é o meu caso, eu acabo trabalhando bastante sobre pressão o próprio, o último disco, o Ibero-Americano. Eu não estava pensando em lançar um disco especificamente esse ano. Quer dizer, eu tenho vários projetos de gravação e que vão sempre ficando para depois porque o que é importante acaba dando lugar ao que é urgente. E tem toda a questão também da preparação física para isso, da questão da digitação, do instrumento. Como é que também acaba conciliando isso também? Porque algumas peças tu realmente tem que... Eu passo horas e horas em cima do instrumento para poder preparar. Então, muitos dos trabalhos que eu fiz foi quando veio algum convite ou surgiu uma oportunidade. No caso do Ibero-Americano, eu ganhei um concurso, até respondendo um pouco da tua pergunta anterior sobre a questão da integração latino-americana. é um projeto que se chama Iber Músicas, que é um fundo multinacional. É um fundo de... Eu creio que atualmente são 13 países membros, inclusive o Brasil, todos os países da Ibero-América. E que cada país, através da sua antena ou do seu órgão que gere a parte cultural, no nosso caso aqui a Funarte, contribui com uma parte dos recursos para esse fundo. E aí são feitos projetos conjuntos para beneficiar artistas e instituições de todos esses países. Daniel, a gente sabe que o repertório de música contemporânea, escrita por compositores vivos, difícilmente, entra muito ocasionalmente nas programações das orquestras aqui no Brasil. Eu noto, particularmente aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, que ainda que tenha muita participação do ponto de vista de arranjadores ativos aqui, trabalhando muito junto, muito assiduamente com as orquestras, a execução de obras originais de compositores daqui ainda é muito esparça. Tu concordas comigo? Tu não achas que poderia ser mais assídua essa presença? Eu estava pensando que há, por exemplo, tanta gente estudando composição, estudando na universidade aqui no Sul. Não poderia ser fazer alguma espécie de convênio? Eu sei que é difícil colocar uma obra para uma orquestra, ensaiar, etc., não é algo simples, mas não se poderia ter um caminho com mais frequência, não apenas os compositores já estabelecidos, mas mesmo estudantes, por que não? Poderia ter uma série de concertos de estudantes, porque eu acho que acabam nem compondo mais para a orquestra com essa perspectiva de não serem tocados. É verdade. Acabam compondo para outro tipo de formação menor. Bom, existem alguns casos que se faz, por exemplo, um concurso de composição justamente para isso. Até eu estive no Festival Gramado em Concert nos últimos três anos e eles têm feito sempre um concurso de composição e estreiam no concerto de encerramento do Gramado em Concert com a Orquestra Sinfônica a Peça do Estudante Vencedor. Eu te confesso que, por um lado, eu acho que nós temos tido, sim, comparado com as anteriores, bem mais oportunidades nas orquestras daqui de tocar obras de autores brasileiros e autores vivos, comparado com as anteriores. Acho que poderia ser mais. Tu achas que tu és bem tocado por orquestras aqui no Brasil? Eu sempre vou achar que poderia... Se tocassem as obras todos os dias todo repositor deve achar isso. Eu tive já, assim, a OSPA tocou obras minhas, a Ubra tocou e gravou a Orquestra de Câmara da Ubra, a Orquestra de Teatro São Pedro, a Orquestra de Onisinos tocou composição minha, a Orquestra de Câmara da Ux, em Caxias do Sul, inclusive me encomendou um balê para a Orquestra Sinfônica, que fizeram um DVD do balê. então eu não poderia reclamar. Tenho tido, felizmente, bastante aceitação. Mas, eu não sei se a razão é essa, Roger, mas eu tenho notado que muitas vezes quando as orquestras tentam favorecer os compositores vivos, e principalmente quando os compositores são prata da casa, parece que só há um reflexo negativo no público, infelizmente. Eu mesmo tive, fui assistir ao Zesp na Sala São Paulo ano passado, retrasado, e era uma série também que estavam fazendo compositores modernos que tinham escrito. A Sala São Paulo estava meio vazia. De alguma maneira também... Não responde, então... Eu não sei se... Depois eu fui em Monte Fidel, fui assistir um concerto Uruguachos por Uruguachos, compositores uruguais tocados pela Orquestra do Uruguai. Também estava bastante vazio o teatro, então eu acho que um pouco acaba sendo que as pessoas não estão se interessando, infelizmente. Não acreditam no santo de casa. E também tem um pouco, também, acredito, do próprio movimento que algumas orquestras fazem e também fizeram de inserir também no seu repertório músicas populares para também, de alguma maneira, também trazer, além de novos compositores, se aproximar de alguma maneira do público. Tu também tem bem inserido nisso, né? De trazer arranjos populares para as orquestras. Isso também funciona com uma tentativa de aproximação também com... Eu não sei te dizer muito bem, porque assim, eu já fiz isso com várias orquestras, e muitas vezes com a Orquestra de Câmara da Ubra, não só eu, como outros arranjadores. Uma coisa bacana é que eles chamam cinco ou quatro arranjadores, tu fazes três músicas, tu fazes três, e aí é a oportunidade de mais gente poder participar. E esses espetáculos estão sempre lotados, mesmo em lugares grandes como Araújo e Viana, sempre está cheio, agora eles vão fazer, até semana que vem, com arranjos meus, a Beatles pela Orquestra de Câmara da Ubra. Tenho certeza que vai encher o Teatro São Pedro. O que eu não sei te dizer é se esse pessoal que é atraído para esses concertos específicos acaba efetivamente prestigiando a orquestra. Porque vira uma sinuca ali também, né? Nos concertos em que não estão apresentando música de games ou música de compositores populares. E nesse sentido, tu que disseste que teve uma formação musical, um incentivo musical em casa, é isso talvez que está faltando? Uma coisa cultural das pessoas ouvirem o erudito, estarem acostumados com ele? Eu sinto uma falta de uma formação cultural não só em música, em tudo, assim, né? De certa forma, essa facilidade que a internet nos trouxe e essa quantidade de informação, eu noto, assim, jovens que se eu tiver que mostrar um vídeo para eles, quatro minutos? Eu não vou ver quatro minutos, senão eu vou ficar olhando a mesma coisa por quatro minutos. Como é que tu vai ler A Montanha Mágica de Thomas Mann que são mil e duzentas páginas se tu não consegue ver um vídeo de quatro minutos? Então eu acho assim que as pessoas não estão ouvindo música boa o suficiente, não estão vendo filmes bons o suficiente, não estão lendo o suficiente. Eu acho que isso é uma coisa genérica de deformação do ser humano, assim, é uma coisa bastante triste. Até mais fácil hoje em dia ter acesso a essas obras, não é possível? É, o acesso não está dando interesse, não está gerando interesse. É, realmente, uma coisa que eu sempre quis ler e nunca tinha lido, por exemplo, aqueles livros do Hans Staten, que foi aquele alemão que esteve aqui e conviveu com canibais no século XVI e quando voltou para a Europa escreveu um livro e existe várias traduções, na verdade, em português. E semana passada eu estava lendo alguma coisa sobre história do Brasil, vi naquela época da antropofagia, resolvi ler, peguei meu iPad, em três minutos depois eu estava com um livro e estava lendo. É muito fácil, eu não tenho que sair para ver se alguma biblioteca tem. A gente não pode reclamar que não tem acesso. Sim, o acesso não tem. Eu queria te perguntar uma coisa agora em outro âmbito, Daniel. Tu, além de outros prêmios, tem um prêmio que é desejado por 11 em cada músico, seguramente, que é o Grammy. E o Grammy não é um prêmio que se tem facilmente. Aliás, parabéns, nunca te disse pessoalmente isso. Parabéns pelo Grammy. Deixa eu só esclarecer antes de terminar a pergunta. Na verdade, não é que eu tenho o Grammy. Eu fiz os arranjos para um disco que ganhou o prêmio Grammy. Perfeito. Mas ele está contigo. Está. Eu contribuí. Ele contribui. E está no teu currículo, que é muito importante. Quer dizer, é isso que eu quero saber quão importante é. Há duas semanas, mais ou menos, eu conversei com um uruguaio, músico, artista, já assim, nesse universo que a gente está falando, a tua formação em Montevideo e tal, e ele também ganhou um Grammy. E eu perguntei para ele o significado do prêmio, a importância e tal. Ele me disse assim, os prêmios são feitos para esquecê-los. Achei uma frase forte, usei isso na publicação, porque é uma frase forte. Mas depois ele segue e diz que são feitos para esquecê-los, mas eles têm uma vida útil muito importante para o artista. Te pergunto, para ti, esses prêmios, o Grammy e outras premiações, ele têm um significado, além do pessoal, nessa tua, não sei se missão, de trabalho, esse teu desejo, essa vocação de trabalhar pela formação musical e pela música em si? Acho que na vocação, não. Acho que basicamente o que ocorre, às vezes, diretamente logo após um prêmio, a gente tem algum... Visibilidade? É uma visibilidade maior ali, mas acho que ele dá credibilidade. Quando eu vou propor um... Hoje eu já sou mais conhecido, já coordenei mais de dez festivais internacionais, já gravei dez discos, toquei no mundo inteiro, então é mais sácil. Mas antigamente, de repente, aparecia alguém com uma proposta, quem é esse rapaz aqui? Estudou ali naquela faculdade, vai saber se ele... De repente, passou com tudo com C. Só porque tem o canudo, não quer dizer que seja tão bom. Mas tá, já ganhou um prêmio aqui, ganhou um prêmio de violonista, prêmio de compositor, isso ajuda a dar credibilidade quando a gente vai propor algum projeto. É, esse artista uruguaio se chama Jorge Drexler. E quando ele teve a primeira vez no Brasil, antes de ganhar o Oscar, em Porto Alegre, aqui no Santander Cultural, éramos poucos assistindo o show dele. E depois do Oscar, ele lotou e lota lugares, duas mil pessoas por noite, e faltam noites para tanta pessoa que quer vê-lo. era isso que eu queria comentar, assim, nesse universo de que, seguramente, dar-te a conhecer mais através dos prêmios não é só uma satisfação ao ego, mas também é uma possibilidade de abrir novos caminhos. Com certeza. E tem prêmios também que revertem produtos específicos, como no caso esse do disco, era um prêmio que eu precisava, eles davam um financiamento para que eu gravasse algumas canções. Então, isso acabou gerando o disco. Assim como a gente tem fundos que são como prêmios, eu considero que o FUNPROARTE, por exemplo, aqui em Porto Alegre, ser agraciado com o FUNPROARTE ou com o FAC, que é do Estado, ou o ANEU, o que seja, é um prêmio. E esses prêmios... São financiadores de trabalhos. Permitem que a gente tenha produtos artísticos que possam divulgar depois. E instiga o artista também. Com certeza. Voltando ao disco, o Ibero-Americano, o Daniel, aqui, nessa gravação, eu acho que tu estavas rodeado no estúdio por cerca de 20 músicos. Trinta, talvez. Ah, foda-se. Alternando-se. Então, gente do nível do Leandro Maia, Renato Borghetti, Pedrinho Figueiredo, Marcelo Delacroix, Fernanda Krieger. Teus últimos trabalhos tem muita... Também tem essas participações nas parcerias, no estúdio, com outros músicos e músicos de diferentes universos sonoros, diárias, digamos assim, bem variados, o que eu acho superinteressante. Trabalho como arranjador também é um trabalho que é voltado para um coletivo. Te pergunto, tu te sentes mais acolhido, tu te sentes melhor trabalhando em cooperação com outros artistas, outros músicos? Eu sei que são instâncias diferentes do que como compositor, que eu acho que é um trabalho mais solitário, intérprete também, solista, é algo mais, obviamente, solitário, etc. Comparando essas duas instâncias, o que te deixa mais pleno? Eu sempre me sinto mais à vontade trabalhando em grupo. O trabalho solo, ele tem algumas vantagens, principalmente no caso financeiro, viajar. Claro, você tem um grupo de dez pessoas, pagar passagem aérea para dez pessoas, hotel para dez pessoas, cachê para dez pessoas. que todas possam. para o lançamento do Ibero-Americano, a gente conseguiu fazer dois ensaios só, com todos. E não estavam todos nos dois ensaios, porque um tinha um show na Áustria, outro ia não sei o que, sabe? Então, você não tem como realmente juntar. Uns anos atrás, eu fiz uma turnê pelo Brasil inteiro, violão e quarteto de cordas, foi um prêmio da Funarte que eu ganhei. E a gente tinha um ano inteiro para encaixar. teve uma semana que nós cinco podíamos, no ano inteiro. E ainda demos a sorte que a gente tinha teatros livres ali. Então, realmente, o trabalho, se é solo ou em duo, é muito mais fácil porque é mais barato e é mais flexível, a questão de agendas é mais fácil de conciliar. Mas eu acho bem mais bacana o trabalho, principalmente em estúdio, assim, quando tu tens um grupo grande e foi nesse último disco, assim como no anterior, no Canção do Porto, que são os dois discos de canções que eu tenho, eu tive a felicidade de trabalhar com o Véco Marques, o guitarrista da banda Nenhum de Nós, que é um músico fabuloso e que sempre, ele sempre me tirava da minha zona de conforto, mas de uma maneira bacana, assim, eu ficava confortável, mas eu ia fazer aquilo que eu já sabia ele fazer. Então, vamos tentar algo diferente. Mas tu gosta de arriscar nesse sentido? Gosto, porque eu acho que isso, na verdade, é o que nos dá um incentivo. Se eu for sempre gravar o mesmo tipo de disco, é uma coisa que eu já sei fazer, já não fica tão interessante. Então, buscar esse trabalho diferente começou até com uma influência da Ângela Jobim, a falecida Ângela Jobim. Ela percebeu, de alguma maneira, tem canção aqui, ela que percebe. Foi exatamente isso. Foi uma coisa bacana, porque eu, acho que foi o Roger que tinha perguntado antes sobre como era a questão da música clássica, da música popular. Mesmo quando eu estava escrevendo composições clássicas e formações bem clássicas, como trio para violino, violoncelo e piano, quarteto de cordas, etc., eu sempre fui usando muitos elementos de música popular ali. E, de certa forma, quando eu estava fazendo aquilo, eu estava já pensando, acho que, indo para a direção da canção. E a Ângela, ouvindo algumas dessas músicas que eram instrumentais, disse, vamos chamar letristas, vamos chamar o Sérgio Nappi, vamos chamar pessoas para escrever letras para ti. e isso ajudou bastante. E, claro, aí nos arranjos que eu fiz para as músicas populares, eu já tive o meu lado clássico também aflorando. Duas das músicas desse disco, por exemplo, o acompanhamento é violão e orquestra de cordas. Eu acabo conversando, tanto na tua produção de música erudita como popular, eles têm um pouco de cada... Sim, eu sinto isso tudo como... É um pouco clichê falar isso, mas eu noto assim como um grande tipo de música em vez de dois, apesar de que em termos de mercado a gente acaba separando os dois. Aí tem série de concertos de música clássica, série de shows de música popular e alguns casos, como tem orquestra com show que mistura. É, mas é um pouco aquilo que a gente falava, depende, são públicos às vezes diferentes, talvez tenha que separar o produto para chegar no nicho de mercado para... Eu noto que isso muda bastante quando eu vou tocar um concerto para violão e orquestra, tem um público e quando eu vou tocar um show com banda e com Raul Elvanger e Marcelo Dallacrois, o Leandro Maia é outro público, tem algumas pessoas que são as mesmas, mas muda o público alto. Para falar um pouco de bastidores, falava em parcerias, tem parcerias que viram boas amizades e que a gente também senta para tocar violão sem ser para um concerto, tem espaço para isso? Tem muito espaço para isso, inclusive tem muitas parcerias que surgem de amizades, eu tive os dois casos, bom, uma parceria resultou num casamento para mim. A Fernanda, a gente começou com uma parceria, agora o nosso último produto, o nosso magnum opus é a Raquel, minha filha que está... Que também participa do disco de alguma maneira. Ah, sim, o disco termina com o coração da Raquel, da primeira ecografia. Ainda nem era a Raquel, porque não se sabia ainda qual era o sexo, a música chama-se, qualquer que seja o teu nome, até tematiza essa questão de não se sabe o que vem. E eu lembro que foi até engraçado que eu comecei a compor a música já sabendo que ia ser assim, que a música é feita quando a gente sabe que vai ser pai, mas não sabe se vai ser menino ou menina. E acho que na próxima eco a gente ia já descobrir, então eu lembro que eu terminei a música correndo e a letra correndo para a música. não se deixar influenciar. Exato. Então, mas depois o Marcelo Delacroix, uma pessoa que convivo bastante, o Leandro Maia, o Raul Evanguer, o Raul tem uma casa de praia perto de onde o veraneio, então a gente faz bastante churrasco juntos e tal. Realmente, essas parcerias viram amizades. Daniel, uma coisa que eu gosto sempre de perguntar para artistas, no caso de músicos, especificamente, é essa questão. Que tipo de música tu escutas agora, atualmente, tu está curtindo e que não necessariamente tu estás ouvindo por dever de ofício ou por pesquisa que a gente deve fazer. Não, música que coloca lá no teu set list para escutar em casa. É bem variado. Normalmente, quando eu estou no carro, eu ainda tenho um carro que ainda tem aparelho de CD, os carros mais novos não têm aparelho de CD. Então, eu gosto ali muito de ouvir discos que eu ganho de músicos que eu conheço e fico ouvindo bastante ali, de vários conhecidos. E ali vamos, desde coisas para... no meu carro, hoje eu já ouvi um disco todo de trombone, ouvi música popular brasileira, ouvi chorinho, ouvi variado. E em casa, eu tenho vários discos que eu vou deixando, tipo, quatro ou cinco num daqueles CD de carrossel. E sempre tem algumas coisas contrastantes, né? Agora eu tenho um disco de tangos, tem outro de sinfonias de Beethoven, tem um de flamenco, tem um de música... tem o último disco do Dua Sperb com o Guinga. Bem esquizofrênico a tua seleção. E eu tenho feito também bastante com a minha filha, eu quero que ela vá ouvindo coisas variadas e se já vai estimulando. Então, tem um momento do dia, sempre que eu fico com ela, que eu quero que ela... Bom, tu vai ouvir... Esse é um set list que vai mudando semanalmente, mas, em geral, eu quero que tenha alguma coisa de Bach, algo de Beethoven. Grandes compositores universais que eu quero que ela se acostume a ouvir desde pequeno. A gente já está começando a perceber algum gosto especial, né? Não, a pergunta é outra. Eu queria saber se ele já está correndo dentro do apartamento, vai e volta, vai e está desligado. Não, isso não. Eu ainda saio para correr na Redenção, porque eu moro perto da Redenção, eu costumo correr ali, né? Mas ela tem... Não sei se tem gostos... Ela tem algumas coisas que ela ouviu mais e que ela reconhece. Inclusive, enquanto a Fernanda estava grávida, a gente botava o celular para ela ir ouvindo algumas coisas na barriga. Muito Daniel Wolff, ela deve ter ouvido. Muito Daniel Wolff, ela deve ter escutado. Ela, na verdade, ela ouviu muito, inclusive do disco que a gente estava gravando, do Ibero-Americano, porque o Ibero-Americano foi gravado com ela sendo gestada. A Fernanda foi gravada, grávida. Então, assim, a música que eu fiz para ela é uma das que mais acalma ela, qualquer que seja teu nome. Às vezes, quando eu quero nanar ela, eu começo a cantar qualquer que seja teu nome e ela pega no sono ou algumas canções do Ibero-Americano ajudam. E ela tem um disco que a gente ouviu algumas vezes que ela gostou muito da Maria Helena Mello, que é uma cantora uruguaia, que gravou no disco de Demetro Xavier e veio a Porto Alegre, chegou ontem em Porto Alegre. Tem show hoje e amanhã. Exato, hoje e amanhã ela vai se apresentar e tem uma coisa engraçada, a música dela calma muito a minha filha e o CD dele tem aquele tempinho entre uma faixa e outra, uns 4, 5 segundos, então, às vezes, ela fica super calma e termina a faixa e ela começa a chorar e quando começa a próxima faixa, ela para. Ela não gosta do silêncio. Daniel, a gente falou, você está falando muito, bastante, e não podia ser diferente, de música, mas não falamos desse teu lado de letrista, que é bem diferente. Na música, tem essa questão desse caminho, desse trânsito interudito popular entre gêneros, aqui tem shot, tem baião, tem chamamé, nesse disco, tem de tudo, candombi, mas é no universo da música, melodia. Agora, a letra é literatura, a poesia é outra coisa. Para ti, é também fluente, é natural ou é um esforço a mais, assim, para ser um letrista? É um esforço a mais, eu fui menos treinado, bem menos treinado nessa área. Então, na verdade, o que eu fiz, assim, eu sempre li muito letras de música e tentei analisar, não usando algum tipo de análise formosa, entender como é que era a construção, ver se eram redondilhas maiores ou menores, aqueles sonetos do Petrarca, que são dois quartetos e dois tercetos, sempre me interessou pela construção de letras ou de poesia. Então, eu acho que eu me basei um pouco nisso quando comecei a fazer, mas é algo que me sai com mais dificuldade do que a... É um esforço. É um esforço. Vem antes da música? Como? A letra vem antes da música? No meu caso, só vem antes da música quando algum outro letrista me deu. Sim. Para mim, é sempre a música primeiro. E a música nasce no violão ou no piano? É interessante. Quando é uma música para violão ou até uma canção, muitas vezes eu uso violão. Quando eu vou escrever para outros instrumentos, eu prefiro não estar com o violão na mão, porque eu acabo me influenciando pelos shapes, pelo dedilhado que eu estou acostumado a fazer. Sim. Então, eu prefiro ou fazer totalmente de ouvido, sem nenhum instrumento por perto, ou usar o piano, que é um instrumento onde eu apenas arranho. Eu não tenho, digamos, por não ser um bom pianista, eu não tenho os vícios de já estar acostumado com aquelas digitações, aquelas posições. E com os outros parceiros, Daniel, eles colocam letra na tua música ou tu colocas a música nas letras que eles mandam? Como é que funciona? Já aconteceu as duas coisas. Já recebi letras para musicar e já fiz música antes. Inclusive, com o mesmo parceiro, com o Raul Evang, a gente tem duas músicas. Uma que está em cada um dos meus últimos dois discos. Na primeira, eu fiz a música e ele fez a letra depois. e na segunda, ele fez uma letra inspirada na minha casa de praia. Não tem um método assim, então. Não, vai da necessidade ali que nós temos. Daniel, como artista, o artista também tem um olhar amplo, é uma sensibilidade que vai além da sua proposta. Tu és músico, mas imagino que tu te interessa pelas outras artes também. Sim, muito. Qual é que é a tua relação com o cinema? E como é que tu vê a música no cinema, a evolução, hoje, está faltando algo, está bem, no nosso universo gaúcho, por exemplo. Tu que fizeste música para o cinema, Eu fiz música para o cinema também, sim. Bom, eu adoro cinema. Nos últimos meses, eu tenho ido zero ao cinema por causa do bebê pequeno, mas espero voltar. E, claro, sempre gostei mais de filmes que não são aqueles grandes sucessos de bilheteria. Então, a gente tem algumas salas aqui que mostram essa programação alternativa. Bom, e nos últimos anos com Netflix e torrents e esses serviços de streaming, a gente consegue ter acesso também a cinema que a gente não via aqui. Então, sempre me interessei muito, principalmente por cinemas de países alternativos. Eu gosto de cinema norte-americano, mas gosto, inclusive, de países que não tinham antes uma tradição tão grande e que agora estão tendo, como o Irã, a Argentina. Eu adoro o cinema argentino. mas confesso que, enquanto eu estou vendo o filme, eu até ouço a trilha, mas eu sempre presto mais atenção na história. O que eu faço muitas vezes é quando algo me chama atenção na trilha, eu gosto de ir e comprar o CD. Consegue separar ali. Exato, eu ouvi a trilha sonora depois. Uma trilha que me marcou muito é a trilha que o Pedro Asnar fez para Ombro e Miranda Sudeste. Miranda Sudeste. E eu subi ela. É, subi ela, exato. E eu lembro que no filme, ela ajudou muito para criar aquela atmosfera. Mas eu fui mesmo me concentrar nela quando eu comprei o disco e fui ouvir o CD da trilha em casa. Então tem músicas que interessam ao músico e aí depois tu vai saboreá-las com mais vagar. Daniel, a gente tem um minutinho final e eu acho que tu podia falar para quem está lá em casa e pensa em viver de música. Para esse teu estudante aí de 15, 16 anos que está pensando em entrar na universidade profissional da música. Eu diria assim que como qualquer profissão é algo que demanda dedicação. Então se você quer ser músico não fica assim eu vou tocar um pouquinho de música agora depois vou lá eu vou jogar um futebol vou fazer outra coisa amanhã eu toco mais um pouquinho. Não, se você quer se dedicar a isso numa profissão que é bastante competitiva dedique muitas horas do teu dia a isso a te preparar no teu instrumento a ler sobre o tema converse com pessoas que já são músicos isso é uma coisa que eu fiz muito quando eu era adolescente antes de eu entrar na faculdade toda vez que vem alguém dar um concerto aqui meu pai dizia olha, vai lá senta pergunta para essa pessoa como é que é o dia a dia dele como é que é a vida dele não te baseia só no que você está vendo no palco que é aquele produto final então é bom a gente se interar bastante disso para poder ter uma noção de como é realmente o dia a dia do músico e ver se a pessoa vai querer seguir isso o tempo inteiro ou se ela gosta só daquele momento do palco que é o mais bonitinho que deixa a pessoa só que é isso de repente é melhor fazer até outra profissão e tocar nas horas vagas como um diletante a gente agradece muito pela tua participação com a gente Daniel Wolf que teve aí essa boa conversa com os colegas Lerina, Santuário e Brancato nossos ex-colega aqui da FM Cultura a gente agradece também a sua companhia e até o nosso próximo encontro Música 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 Música